Traz o uísque, traz, traz Xandão também Traz a Absolut, pode vir que hoje tem Muito Red Bull, pra ficar ligado Abre o camarote, tá chegando os convidados Traz o uísque, traz, traz Xandão também Traz a Absolut, pode vir que hoje tem um bem Muito Red Bull, pra ficar ligado Abre o camarote, tá chegando os convidados Traz o uísque, traz, traz Xandão também Traz a Absolut, pode vir que hoje tem um bem Muito Red Bull, pra ficar ligado Abre o camarote, tá chegando os convidados Abre o camarote, tá chegando os convidados Tchau Tchau